Analyze agora, check or call, no shock advised. As que eu mais gosto do Zezé de Camargo e Luciano. Terão músicas aí estouradas, músicas que todo mundo conhece, terão músicas do lado B. Mas ficou um repertório super bacana, que eu quero dividir com vocês. Vem comigo, vamos começar assim. Sou louco pelo mel da sua boca, eu quero esse amor, viagem louca. Sou vítima de um caso complicado, um eterno apaixonado, dou a vida por você. Menino que já sabe o que quer, um homem procurando uma mulher. Você é uma paixão tão insensata, esse nó que não desata, dona do meu coração. Você é uma paixão que incomoda, um gostar fora de moda. Minha busca e solução, te amo assim. Tem dó de mim, salva meu coração, salva meu coração. Ah, esse amor tem que dar o que eu quero, tem que ter o sabor que eu espero, tem que vir e tomar conta de mim. Ah, esse amor já mudou minha vida, já virou paixão mal resolvida, fantasia que nunca tem fim. Te amo sim, tem dó de mim, salva meu coração, salva meu coração, salva meu coração. Como um sonho, como um rio desaga em mim, eu me entrego como alguém que está no fim. É minha vida, é o vento que varreu a tempestade, é a chuva que molhou minha saudade, é minha vida. Ela tem o dom de me fazer feliz, é o sul, o norte, é o meu país, é minha vida. É paixão que não tem cura, é a barra que ninguém se cura, é um Deus gritando dentro de mim, é minha loucura. Se bom, como um pássaro ferido, como alguém que está perdido, o coração está cada vez pior. Solidão rondando a casa, a paixão já criou asas, a saudade é cada vez maior. Feito um rio que está secando, como o sol se apagando, o coração só quer morrer. Como um cristal quebrado, menino abandonado, vou vivendo por viver. Estou vivendo por viver. Trem, vamos lembrar mais uma? Hoje estou aqui, vim falar de mim. Preciso refazer a minha vida, não quero ser mais um na sua estrada, a sua salvação de madrugada. Hoje estou aqui, tem que decidir, cansei de ter você pela metade. Eu quero é amor de corpo inteiro, amor maior, verdadeiro. Toma cuidado, a vida muda o jogo de repente. Toma cuidado, eu posso reverter essa partida. Toma cuidado, eu posso reverter essa partida. Toma juízo, eu posso retirar você da minha vida. Hoje estou aqui Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas e profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Aprender então a dar valor Há um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Aprender então a dar valor Nosso amor Não vai, não ser Não vai, não ser Não vai, não ser Viver sem o seu amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Aprender então a dar valor Há um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Aprender então a dar valor É o nosso amor Ê turma Esse repertório do Zezé de Camargo Luciano É fantástico Olha, tem uma música do Zezé de Camargo Luciano Que não pode faltar de jeito nenhum Acho que é a história de vida de muitos casais Muitas pessoas passam por isso Dois Corações e Uma História Uma das minhas prediletas Do meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mão Enquanto o outro fuma O cigarro nascer E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sol E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Minha mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de vendas E amor de sonho E três E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Força da paixão que tem Dois corações e uma história Força da paixão que tem Dois corações e uma história Mais uma vez O coração esquece tudo Que você me fez E volto pra esse amor Insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sentei você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer que amo você Que me leve pela vida Ao coração Como versos da canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses desencontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse A coisa mais banal E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer que amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você E bora com o Fred Leão Assim vai Eu preciso te dizer Que ainda te quero E preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer No germe do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvir você na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Não se encontra um grande amor Nas avenidas Nas esquinas Ou na solidão De um mar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas é pois Nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor De você outro dia Enquanto a chuva caía Seu gosto ainda está vivo No meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois um futuro Mas o rio é pouco demais Pra quem busca o mar Passou por mim Como um vento a vão Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de te amar Agora Eu nem quero te lembrar Agora Eu nem quero Te lembrar Te lembrar Para não, para mais Segura a Débora Xavier Essa é a minha E a predilena Difícil demais Te amar assim E a timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Para não te perder Vou me declarar Morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Faz uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez A minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você Pra mim Tua vida por um beijo Quero ter você Quero ter você É outra E agora A música O grande êxito Do Zezé de Camargo Luciano A música mais bonita O Bais fez sucesso Fala Zezé de Camargo Luciano É nela que a gente pensa Resposta Eu não vou negar Que sou louco por você Ô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia Paz Eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um longo alucinado Bem inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor O amor que mexe com o amor Que faz eu pensar em você Esquecer de mim O que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor O amor Que veio como um tiro certo Do meu coração Que derrubou a voz e forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração parte do meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é Deus O amor é um tiro Então de repente Quero saber Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona É a sua indiferença É a sua indiferença Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Não preciso de amor Não preciso de amor Uma atrás da outra Bora Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser amado A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Entrem Bom demais estar aqui cantando Essas mãos apaixonadas Do Zezé e Luciano pra vocês Quero cantar duas músicas Que tem grande importância Um grande apelo social Acho que tem tudo a ver Com o que o nosso país está passando Exatamente nesse tempo aí De carreira do Zezé e do Camargo Luciano Que na verdade também é o tempo Que eles têm de sucesso Quase 30 anos de sucesso Então esse repertório vasto E imenso Cheio de sucesso pra gente Duas músicas que eu quero cantar agora Que é Bandido com Razão E Garoto de Rua Bora sim Ele não tem culpa Ele não deve nada Ele é uma planta Tão frágil, mal cuidada Sua cabeça está a prêmio Anjo do mal Anjo pequeno Bandido com razão Ele não tem culpa Ele só quer a vida Ele é a vergonha Ele é a pátria esquecida Tem que roubar Tem que ser homem Sobreviver Matar a fome Salvar seu coração Menino de rua Menino de rua Eu te conheço Dignidade não tem preço Dignidade não tem preço Menino de rua Menino manchê Internet de jornal Nesse país de carnaval Não tem comida Não tem comida pra você Nesse país de carnaval Falta comida pra você Você que fica aí parado Tente televisão Seu caso internet De repente uma notícia forte Te chama a atenção Uma cena estúpida Brutal e cruel Mas ainda parece Tão pouco pra mudar Seu coração Eu sou o personagem central De toda essa história História que você ignora E faz que não vê E exclui do seu Você este a vontade De um povo Um povo que luta E que sofre Pra sobreviver Você tem em suas mãos A força e o poder Mas não tem a sabedoria Pra entender Que o Brasil é a sua pátria Acima de tudo E que o povo precisa de luz Pra sair desse escuro Eu sou muito pequeno Perante você Eu sou apenas pedaços De alguém tão comum Eu sou a ignorância Da cabeça sua Simplesmente sou Mais um garoto de rua Mais um garoto de rua Mais uma boa, hein? Pergulhela assim, ó Este sorriso bonito Que trago na lembrança De tudo que passou Fiquei parado no tempo Relembrando os momentos Relembrando os momentos Tudo que uniu nós dois Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você for E se vai voltar depois E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Me dê uma chance De te ter mais uma vez Eu não suporto mais sentir A solidão O seu amor É tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Ei, sorriso bonito, hein? Essa aqui, ó No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olho em meus olhos Começou Por onde você for Eu sigo Com meus pensamentos E pra onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca Compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira Passaria e quer voar Eu bem queria Continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar É os dois filhos de Francisco Aí eu vou molhar a garganta Aqui agora Porque as duas próximas Modas que eu vou cantar E o dia do coração Viu? Mulher deu o pé na bunda Do cara Depois do tanto o cara E o dia dela Agora o cara Vem bater na porta Vem pra voltar Ah, Zezé Você é boa demais Hoje eu decidi Estou de volta Cara de pau Bato na porta Peço por Deus Deixa eu entrar Abra o coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui o bandido Na sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão Sem razão Agia assim Fui durão Fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui Bater na sua porta Por Deus Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que sou melhor Que sou melhor que antes Foi a primeira vez A mais forte A mais forte talvez Que alguém fez Meu coração bater Meu coração bater Descompassado assim Foi um tiro no olhar Tanta pressa Tanta pressa de amar E uma febre tão louca Queimava na boca Tive que me entregar Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Quem sabe nunca mais Pois ninguém soube Arrancar de minha falta E você me faz Fiquei tão preso neste amor Que não consigo me soltar Quem vai secar meus olhos Que estão cansados de chorar Amor assim É tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão Que o coração Não quer deixar voar Amor assim Não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Amor assim É tão ruim É tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão E o coração Não quer deixar voar Amor assim Não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Pode ir Não impeço Sua viagem Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo O que quiser Só me deixe Te dizer Minha vida Está partindo Com você Não esqueça Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo E se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Os momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu Não deixarei Você levar Essas eu Não deixarei Você levar Ei mona amor Ei mona amor Luciano Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha Não tenha Medo Tenho Se Deixa Ele Vem Morar Comigo Deixa Ele Vem Morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha Medo Tenho Se Deixa Ele Vem Morar Comigo Deixa Ele Vem Morar Comigo Porque Eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E quando eu Tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque Eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E quando eu Tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Ei meu bem Deixa esse cara E vem morar Comigo Ei com o Fred Ele é Ei 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 Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde Ele bateu Eu vou te beijar Eu só Quero curar Suas feridas Não tenha medo Tenho Se Deixa Ele Vem Morar Comigo Deixa Ele Vem Vem cantar comigo Canta com o Lielba Porque Eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu Tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo E enquanto eu Tiver vivo Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Eu 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 vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Ei Ei Meu bem Sou seu defensor Uma honra Ter uma música minha gravada Meu Zezé de Camargo e Luciano Meus grandes ídolos Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez Deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor? Por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje sou consciente que errei Por todo mal que te causei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Entre Essas músicas Remetem muita coisa da minha infância Muita coisa da vida de todo mundo, né gente? Faz parte do cotidiano banal Da nossa vida aí nos últimos 30 anos Desete Camargo e Luciano Demais, demais, sou fã demais O sol chegou Tão atrevido Penetrando nas cortinas Eu posso ver Todo o seu corpo descoberto Todo o seu corpo descoberto Descoberto Linda, linda Uma vontade Me queima o peito Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Beleza Me aproximo Põe o meu corpo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo o seu rosto Para não lhe acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui Meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo O seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho me chama Tenho que te esquecer Linda, linda Essa eu quero mandar pra galera de Campo Grande Gosta muito dessa música Acho que o lugar que o pessoal mais pede essa música é em Campo Grande Quero cantar agora mais um orgulho Mais uma música que é um orgulho pra mim Música minha da Débora Xavier e da Marcia Araújo Gravada por eles, nossos grandes ídolos Zezé de Camargo e Luciano No seu grande CD novo Mais que te adoro O nome dessa moda Linda demais Essa música que foi Faz parte da minha história E da Débora Débora Xavier Que é minha esposa E no começo do nosso namoro Ela tinha vontade de dizer que me amava E não tinha coragem Ela achava que era cedo E ela inventou essa expressão Mais que te adoro E ficava me falando, me falando Até que um dia a gente teve Teve a ideia de musicar isso E saiu essa música linda Sinto o amor chegando E a vida vai mudando O meu mundo se alinhando a você Somos cheios de defeitos Simplesmente homem e mulher Nós não somos perfeitos Mas o amor é Eu sei que tem dia de sol Outro dia temporal E os ventos das brigas Não vão desatar nossos laços Nosso abraço Ai, 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 ai Será que eu já posso dizer que te amo Ou é cedo demais Oh, 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 oh Mais que te adoro Mais que te adoro Sinto o amor chegando E a vida vai mudando O meu mundo se alinhando A você Somos cheios de defeitos Simplesmente homem e mulher Nós não somos perfeitos Mas o amor é Eu sei que tem dia de sol Outro dia temporal E os ventos das brigas Não vão desatar nossos laços Nosso braço Ai, 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 ai Mais que te adoro, minha paz Será que eu já posso dizer Que te amo ou é cedo demais? Ai, 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 ai Mais que te adoro, minha paz Será que eu já posso dizer Que te amo ou é cedo demais? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mais que te adoro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mas que te adoro Sinto o amor chegando Ei, ei, ei É um pedacinho da minha história Que a minha esposa Débora Xavier Que também é uma das compositoras Dessa música E de outras aí no mercado Viu? Vamos agora a outra boa aqui Uma das mais pedidas também Do Zezé e Luciano Caro Coroa Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Caro Coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você Ou para mim E pra ninguém mais Caro Coroa Meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que ternura Vou ficar louco Não sei viver Sem ser com ela Nem eu tampouco Caro Coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você Ou para mim E pra ninguém mais Caro Coroa Meu amigo Vamos jogar Caro Coroa Meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você Ou para mim E pra ninguém mais Caro Coroa Meu amigo Meu amigo Vamos jogar Noite fria Triste Céu cinzento Na janela bate o vento Quero alguém Quero alguém pra conversar Nessa madrugada de inverno Eu não sei se te espero Ou me arrisco a te buscar Fico olhando as luzes da cidade Namorando a saudade Namorando a saudade Que ficou em seu lugar Como esperar por tanto tempo Segurando o sentimento Com vontade de chorar Como aceitar Esse vazio E dormir sentindo frio Sem você Pra me abraçar Eu quero tanto Mergulhar em seus cabelos Acordar dos pesadelos Me livrar da solidão Eu quero tanto Ver de novo Seus passos Te trazendo Pros meus braços Não me tire Essa ilusão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Você me disse Que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Que era apenas um amigo Um bom rapaz Perdidamente Apaixonado por você Não quero tomar conta Do seu coração Mas vejo um brilho Diferente em seu olhar Pode ser até Que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui Te procurar Se ele vem Existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu Esse sujeito Que ainda guarda No seu peito Um pedaço De paixão Eu não vou ficar No seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro Nessa história Solidão a três Não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica Eu vou embora Segura Meu amigo Piunti Minha amiga Marília Mendonça Só as que a gente gosta agora Vai A noite passada Você me ligou A história era a mesma Não acreditei O amor criou asas Você já passou Agora nem sei Por que foi que te amei A solidão outra vez Te incomoda Você vem de volta Buscando por mim Nenhuma palavra Posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer Não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Eu adoro Quem eu amei Também me amava Com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos Para mim Quem eu amei Sei que era outra pessoa Você não é mais assim A noite passada Você me ligou A história era a mesma Não acreditei Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos Em outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei Que nas ruas Eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração Queimava feito braça Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Outro amor Assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Vou te amar Enquanto uma estrela brilhar Enquanto uma estrela brilhar Enquanto existir uma vida Vou te amar Segura Henrique e Juliana Você é boi Enquanto uma chuva cair O calor da terra subir Enquanto uma nuvem chorar Vou te amar Vou te amar Você é meu bem Meu talismã Meu cheiro Merto Meu pompom A minha cor A voz Meu som A minha busca Meu viver Você é meu som Dourado Lua cheia Brisa da manhã Brisa da manhã Flor de flambonha Paixão que entra pelos poros Vai parar no coração É um tiro certo na saudade Pra matar a solidão É chuva em pleno deserto Sol em pleno inverno, neve no verão Paixão que entra pelos poros Paixão que entra pelos poros Nunca sai do coração Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Mas eu bright Em meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Exe amor é forte mas Ai, 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 ai é Esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor, esse amor, esse amor não vai ter fim Ei, moçada, muito obrigado por terem assistido até aqui Você aí no seu churrasco, você aí na sua casa Você que gosta aí de quando vai assar uma carninha, tomar uma Pô, internet Essa aqui é a playlist certa pra você Fred Liel, né, fazendo aí um cover de 17 Camargo Luciano Muito obrigado, beijo, quero agradecer ao pessoal da Gaza Produções Agradecer ao Gustavo, Gustavo Santos, meu companheiro Muito obrigado, tamo junto, quero agradecer a todo mundo Que é meu fã, que me curte aí nas redes sociais, no Face No Instagram, no Twitter Galera inscrita no meu canal no YouTube Sei que tá aí, ó, não perde tempo, se inscreve lá no meu canal do YouTube Fique por dentro aí dos vídeos Geralmente eu posto um minuto no Instagram E o vídeo completo aqui no canal do YouTube Beijo pra vocês, valeu!